Uma tarde calorosa, não é a temperatura não, é o clima. Afinal de contas, a APCAM está realizando uma atividade incrível para quem faz parte dessa associação que beneficia tantas pessoas do nosso município e da região. Vamos conversar com a Neiva Godinho, ela que é assistente social, e falar um pouquinho da festa caipira que está acontecendo na APCAM. Seja muito bem-vinda, Neiva. E aí, de onde surgiu essa iniciativa de fazer essa festa? Tudo bem, Silvana. Um prazer receber vocês aqui na nossa festa. A APCAM todo ano comemora, né? Uma das atividades é a nossa festa de São João. E esse ano estamos fazendo mais tarde, a gente sempre faz no mês de junho, mas esse ano, por várias outras atividades, nós estamos fazendo no mês de julho. Mas está valendo igual, né? Como vocês estão vendo, os nossos usuários estão colaborando, estão vindo, participando de mais dessa atividade que nós estamos realizando aqui na unidade. Excelente. E quais as próximas atividades para a APCAM nos próximos meses? Olha, Silvana, a gente tem o nosso projeto, que é o Grupo Vitória Rosa, que agora, dia 24, a gente já está reunindo o grupo para começar as atividades do Outubro Rosa. Então, em seguida, a gente já começa a trabalhar esse tema, que é tão grande, né? Que é o Outubro Rosa e Novembro Azul. Então, o nosso próximo preparativo é trabalhar o Outubro Rosa. O que é o Outubro Rosa? O que é o Outubro Rosa? O que é o Outubro Rosa? O que é o Outubro Rosa?